No começo, quando os infectados surgiram e acabaram com tudo, os poucos humanos que restaram faziam de tudo para sobreviver. Mas sua principal força era a união. Alianças eram feitas, sobreviventes ajudavam sobreviventes. Amizades eram criadas e o inimigo em comum era o vírus. Mas com o passar do tempo, aqueles que sobreviveram ganhavam mais experiência e os zumbis deixavam de ser uma ameaça. O que é bom ou certo? Sinceramente eu não sei. Pois com isso surgiu uma ameaça ainda maior, que é o real motivo do apocalipse continuar até hoje. O que nós costumávamos chamar de bandidos. Saqueadores que só tinham como objetivo matar e roubar. Pouco a pouco, todos foram virando bandidos. Até que chegamos no que vivemos hoje no DayZ. Quase nenhuma interação humana e as poucas que acontecem geralmente terminam em traição. Pessoas se matando sem necessidade, simplesmente por prazer. Mas hoje eu vou trazer a história de um sobrevivente que vai pelo menos tentar mudar o mundo de DayZ. E ser o que um dia nós chamamos de herói. Tudo começou em Star Sobor. Mas nesse momento eu ainda nem pensava em trilhar esse tal caminho do herói. Eu simplesmente tava procurando um servidor com alguns mods pra que a gente pudesse fazer a minha base. E quem sabe uma nova série de DayZ. Ó, eu não vou mentir não, hein. Eu tô animado. Eu tô animado com esse servidor. Primeira pessoa, gostosinho. Vanilla mais mais, quer dizer que tem mais... Mais arma, né. Então vai ser um servidor mais focado num PVP aí. Acho que vai ser mais agitado. Tipo, que nem era no mundo dos cartéis. Tô querendo fazer uma série aqui. Vamos ver se é muito difícil pra arrumar item de base. Como é que vai ser. Dependendo, a gente vai escolher esse aqui mesmo. Primeiro eu vou dar uma luteada em Stere. Depois que eu passar por Stere, eu vou dar um pulinho lá na base militar de VCM. Ver se eu pego umas armas melhorzinhas. Depois eu vou encontrar o João. Que ele tá lá em cima em Krasnostav. Ele encontrou um Cold Lock e encontrou uma caixa de prego já. Então o plano é esse, basicamente. Então começamos nossa primeira corrida do lute nesse servidor. Dessa vez, lute pra construção. Já tínhamos o Cold Lock e uma caixa de prego. Então as ferramentas que faltavam seriam fáceis de encontrar. Depois de lutear um pouco, encontramos todo o lute necessário. E estávamos resolvendo o local onde faremos a base. Mas, a gente tinha um problema. Nesse server tem muitos clans. Clans grandes. Além de um esquema de missões diárias. Que distribui lutes raros de todos os tipos. Armas de tier 3 e 4. Itens de raid. Itens de construção. Veículos. Ou seja. Nós que estávamos começando no servidor nesse momento. Não teríamos praticamente chance nenhuma de defender a nossa base. Contra algum clã desses. Caso a gente arrumasse alguma treta. Algum creme. Então resolvemos construir a nossa base em uma cidade mais afastada. Das áreas de PVP. Mais escondida. Mas quando estávamos passando por Karma Novka. Ao extremo noroeste do mapa. A sorte resolveu sorrir pra gente. Já pode ir vindo direto aqui já. Porque eu já olhei tudo nessas casas aí que você está pro seu lado. Olha a outra base aqui. Ah não. Está raidada. Nossa. Mas está com bastante item de storage aqui. Será que tem loot ainda? Ué. Tem loot aqui ainda, cara? Meu Deus do céu. O João está cheio de arma, velho. É isso. A gente achou uma base que tinha acabado de ser raidada. E aparentemente quem raidou não estava interessado em Akai e Mozin. Nessa hora, eu e João decidimos que faremos a base em algum lugar próximo. Pra conseguir aproveitar os itens de storage. Que são os itens pra você guardar o loot dentro. Então, procuramos pelos arredores de Karma Novka. Um lugar bom pra construir a nossa base. A maioria das cidades ao redor eram cheias de bases gigantes. E como eu já disse, arrumar confusão nesse momento não era o meu plano. Até que chegamos a pequena cidade de Belaya, Polina. E depois de muito tempo, esforço e é claro, muita sorte. Escolhemos um pequeno celeiro pra ser nossa casa. Voltamos pra Karma Novka pra pegar mais alguns itens de storage. E finalmente, a nossa unil de base estava pronta. E esse foi o fim do nosso primeiro dia no servidor. Um dia bem produtivo, eu diria. Mas a nossa história de verdade só começa no próximo dia. Eu loguei sozinho e resolvi procurar por mais itens pra melhorar nossa base. Pregos, code lock, armas, enfim. E quando eu tava na cidade de novo de Mitrovsk, uma notificação do server, avisou que uma missão que estava rolando havia sido finalizada. Era uma missão onde ocorre um suposto acidente de carro e muitos loots ficam jogados lá. Eu não tinha muito conhecimento sobre como exatamente isso funcionava, mas... Eu achei que eu tava bem perto, então eu resolvi checar o local. Se havia algum player ou algum loot restante. Caramba, velho. Ah, o cara ali. Merda. Cara, eu tenho quase certeza que o cara tava com plate e capacete forte. Então eu vou tentar não trocar com esse cara. Vou ver se eu consigo ficar meio na maciota e pegar uma kill mais limpa. Sem muita trocação. Porque eu tô muito na desvantagem aqui. Eu tô muito na desvantagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas com esse PVP eu pude perceber duas coisas. A primeira é que as missões são bem movimentadas. E a segunda é que os outros clãs andam em grupos. Ah, e esse grupo aí em específico que eu tretei. Eles são um clã chamado SKS. Um dos dois maiores clãs do servidor. E, bom, eu acredito que a gente ainda vai ouvir falar deles por aqui. Bom, eu spawnei próximo a Michiquino e resolvi lutear as áreas militares de lá. Só pra não voltar sem nada pra base. Eu acho que eu vi um player ali. É, tem um cara lá andando agachadinho. De mochila vermelha. Parece que ele não tá armado. O problema é que ele já, né, tá luteando aí. Se tivesse alguma coisa aí já tá com ele já. E quando eu vi esse cara sem arma andando agachadinho no meio da base militar. Eu já tava pensando em um jeito de matar ele. Pra ver se ele teria algum item de construção, raid, arma. Qualquer coisa valiosa que desse pra gente levar pra base. E foi nessa hora que eu pensei comigo. Será que esse jogo foi feito pra ser jogado assim? Muitos anos atrás, quando o DaisyMod lançou. Havia pessoas que tinham como objetivo se tornar heróis. E havia um herói em específico. Frank era o nome dele. Ele era o meu ídolo. Sempre tentando fazer o certo. Não importava a situação. Ajudava aqueles que precisavam. Não atirava pra matar. Ele sempre dava uma segunda chance. Inclusive pros inimigos dele. Ele lutava contra aqueles que eram taxados como bandidos. Players que matavam sobreviventes inocentes. E roubavam todos os que cruzavam o seu caminho. E bom. Infelizmente eu percebi que era isso que eu tinha me tornado. Um bandido do Daisy. Eu, que sempre tive como ídolo o maior dos heróis. No último vídeo em Sacker. Quando aquele sobrevivente poupou a minha vida. Mesmo depois de eu ter tentado matar ele pelas costas. Eu prometi que na próxima oportunidade. Eu faria o certo. E essa era a oportunidade que eu precisava. Não, quer saber velho. Eu vou tentar conversar com esse cara. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor. Eu sou amigado. Gostaria só de saber o nome. Tô te vendo aí, assim agachadinho. Fique tranquilo. Pode se comunicar comigo. Eu não vou morder você, não. Mas que cacete, não. Cadê ele? Você é brasileiro? Eu posso levar o zumbi pra longe daqui se eu quiser. Você tá me escutando, amigo? Ele não parece ser muito amigável. Tancado aqui. Olá. Não, não, não. Por que você tá fugindo? Eu não vou fazer nada. Eu sou amigo. Não, mas eu tô falando sério, cara. Ó, eu vou levar o zumbi pra longe do C. Demorou? Fica parado no lugar. Pode se fechar se você quiser. Se fecha que eu vou levar isso pra longe. Irmão, é sério. Eu vou levar o zumbi pra longe, ó. Pode voltar e lutear aí. Eu não tô zoando, não. Ó, vou tentar levar eles tudo pra longe. Ah, eu consegui levar uns quatro zumbis pra longe. Dá um perdido neles. Esse cara é muito arisco. Acho que ele tá começando a jogar faz, tipo, pouco tempo. Falou, parceiro? Como é que você chama? Tenta fechar eles aí. Deixa que eu fecho. Ai, eu tô faltando. Eles não me querem, irmão. E depois de alguns minutos tomando uma canseira do zumbi, finalmente a gente conseguiu fechar todos eles pra eu conseguir conversar direito com meu amigo novo. Tranquei os meus. Você tá de boa? Alô, parceiro? Olha lá, você tá de boa? Tô procurando aí. Como é que você tá de vida? Tô de boa. Até que não machucou muito. Quantos rasgos tá aí? Qual é que você chama, brother? Eu sou o Caminhante. Opa, muito prazer. Eu sou o Rogan, sou novo aqui. Tô conhecendo ainda as coisas. Também. Também nem sei jogar direito. Mas você é de um clã? Você tem clã ou não? Sim, sim, sim. Tô num clã. Ah, da hora. Você joga em quantas pessoas? Ah, tem uns quatro, sim. E não é que esse negócio de conversar deu certo? Eu conheci o Caminhante. E ele me disse que era membro de um clã. Os Alpha. E que eram em aproximadamente cinco pessoas. Ele me disse também que eles eram novos no server e que ainda não possuíam base. E nessa hora eu tive uma ideia. Eu falei pra ele que eu estava querendo mudar o meu estilo de jogo. Conversar mais, ajudar quem precisa, como eu havia acabado de fazer com ele. E não só jogar pra matar. Então eu convidei ele pra essa nova causa. Pra tentar mudar o mundo de DayZ. Eu disse que se ele topasse jogar pensando em não somente matar. Ele seria bem-vindo a minha cidade em Belaya Polana. E que eu e meus amigos o ajudaríamos a construir uma base pra ele e o clã dele. O Caminhante disse que iria conversar com os outros membros do clã. E que provavelmente eles topariam formar uma aliança entre players amigáveis. Demorou então, irmão. Vou indo nessa aqui. Demorou. Foi nessa. Falou. Se cuida aí, hein, brother. Valeu, brother. Obrigado. Tamo junto. É. Fazendo a coisa certa. E nessa hora eu me decidi. Meu objetivo nesse servidor seria esse. Me tornar um herói. Incentivar todos aqueles que cruzassem o meu caminho a fazer o mesmo. Ser um herói significa nunca atirar primeiro. Quando possível, não atirar pra matar. Sempre conversar com outros sobreviventes. Ajudar os que precisam. Lutar contra os bandidos. Proteger os mais fracos. E muito provavelmente morrer várias e várias vezes tentando fazer isso. Ser traído, atirado pelas costas. Com certeza se tornar um herói no DayZ hoje em dia vai ser a missão mais difícil que eu já tentei fazer. Mas se tudo fosse fácil, nunca haveria mérito na vitória. Mas se tudo fosse fácil, nunca haveria mérito na vitória.